Eu sou o Soares e vamos deixar o entrevistador falar. Pergunte. Não, eu não vou falar mais nada, senão assiste a Silêncio, Majestade, o Malacatu. Fala que eu vim falando para o Chuchu. De novo! Fala aí, vai. Eu estou muito feliz de estar aqui com o Saci, o Saci falador. Companheiro. Esse é o próprio. Então eu estou muito feliz, quase não ouço nada, porque o samba está quente, está fervendo e vamos para cima e brincar muito.